Músicos de quase 40 países adquirem produtos Padovani Music de maneira muito fácil e ágil. Entenda como funciona. Através da nossa loja virtual, você pode escolher o modelo ideal para a sua necessidade. Também pode contar com uma assessoria através do WhatsApp, para se certificar de todos os detalhes. Após escolher o seu produto, você poderá efetuar pagamento através do PayPal ou outros meios de pagamento e a sua compra será confirmada automaticamente em nosso sistema. Assim que a operadora do pagamento nos informar. Depois disso, nossa equipe de expedição cuidará da separação e preparação do envio. Todos os nossos produtos acompanham nota fiscal, o que garante que estão plenamente registrados, tributados e, portanto, legalmente garantidos para você. A FedEx é a empresa responsável por todos os nossos envios internacionais. E 75% de todos os nossos envios chegam em qualquer parte do mundo num prazo de 3 a 7 dias após a saída da nossa empresa. A FedEx entregará o seu pedido no seu endereço. Ou, se você morar em algum endereço mais remoto, será comunicado para retirada num posto seguro. Durante todo esse processo, nossa equipe estará acompanhando o seu atendimento até você nos informar que o recebeu adequadamente. Então, adquira produtos da Padovani Music e logo estará recebendo aí na sua casa, em qualquer lugar do mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto